Olha, amanhã, dia 5 de abril, vai entrar para a história de Blumenau. O prefeito Napoleão Bernardes renuncia ao cargo e passa a administração da cidade para o vice-prefeito Mário Hildebrandt. E é com ele, Napoleão Bernardes, que nós conversamos agora aqui na tela da RIC TV Record. Bom, fazer primeiro, prefeito, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Prazer. Obrigado, Xembre. Fazer um balanço desses seis anos praticamente à frente da prefeitura de Blumenau, daquilo que realmente conseguiu fazer, conseguiu atingir a expectativa a respeito do comando do Executivo Municipal. A gente podia dividir esse balanço em dois momentos muito claros e muito marcantes. O primeiro aspecto, o primeiro mandato, que teve obras, ações, realizações por todos os bairros, tanto é que houve uma importante reeleição, a maior votação proporcional do segundo turno no Estado. Isso é um atestado de realização. Mas talvez a grande marca do primeiro mandato, em termos de legado, tenha sido justamente o conceito. A gestão, a inovação, governo eletrônico, simplificação, desburocratização, transparência total, muita austeridade, enxugamento da máquina pública, quando todos esses temas não estavam nem na moda. Se falou muito disso recentemente, mas nós começamos a fazer isso na prática no dia 1º de janeiro de 2013. E fruto disso, aí vem as marcas do segundo mandato, que é a questão da realização, da entrega. Hoje o maior conjunto de obras da história de Blumenau, 167 milhões de reais de obras em andamento, todas a serem entregues ao longo ainda deste segundo mandato. E a renovação da frota do transporte coletivo, que vence esse mandato, sendo a mais nova na média de todo o Brasil. Então, o primeiro mandato no conceitual, na gestão, na austeridade, no pulso firme, na tecnologia, na inovação, para um segundo mandato altamente realizador nas mais diversas áreas. Só na área da saúde, para pegar os exemplos da semana passada, no Ambulatório Geral da Escola Agrícola, que é o quinto em seis anos, que é totalmente reformado. A policlínica, o aplicativo de celular para as consultas, agendamentos online e assim por diante. Então, há grandes marcas em todas as áreas, mas a gente poderia resumir bem e claramente nessas duas marcas. O legado de gestão do primeiro mandato, que permitiu o legado de muita realização no segundo mandato, porque não há outra cidade catarinense com investimentos municipais, com esse volume, com esse patamar de obras de investimentos, que é fruto da responsabilidade de gestão do primeiro mandato. E o avanço nas obras, que estão ainda por terminar, é claro, de mobilidade, como o prolongamento da Humberto de Campos, porque realmente teve um avanço muito grande. E outras situações mais, né, prefeito? O conjunto de obras, e todas elas são estratégicas, todas elas são estruturantes, todas elas estão em execução, todas elas dentro do cronograma. Então, desde o prolongamento da Humberto de Campos, a duplicação da Humberto de Campos, a readequação da General Osório, os dois novos terminais de ônibus, o binário entre a República Argentina e a Rua Chile, todo o chamado Corredor Sul, que são as obras estruturantes de mobilidade do Grande Garcia, um investimento milionário naquela região, além das pavimentações que estão saindo do papel, depois de anos de espera, a Rua Bahia e tantas outras marcas de ruas até centenárias históricas, que saíram do pó, saíram da lama, hoje estão com asfalto novo. E, claro, sem falar das áreas estratégicas, como investimento forte e maciço na educação, forte e maciço na área da saúde, no desenvolvimento econômico, o Blumenau sempre liderando a geração de empregos, a simplificação e a desburocratização na abertura de empresas. Então, todo esse conjunto são gamas de realizações importantes. Algumas frustrações acontecem até em função do momento econômico que o país atravessou e aqueles compromissos que assumidos por parte de outros, inclusive da esfera estadual e federal, acabaram deixando o Blumenau também, o senhor, na mão. Por exemplo, o senhor de convenções aqui de Blumenau não deve sair, foi assumido, inclusive, então é importante para a cidade, pelo FUNDAM. Eu digo assim, Alexandre, na verdade, o importante na vida da gente é a consciência tranquila. Erros e acertos há. Acertamos muito e, claro, ser humano, falível, portanto, há os nossos equívocos também e peço perdão e compreensão à cidade pelas eventuais falhas, pelos eventuais equívocos, mas o importante é a consciência tranquila. Saber que tudo foi tentando acertar o máximo possível para realizar mais e melhor. Então, eu tenho a consciência tranquila de ter feito o máximo possível em termos de ações, de realizações, entregar a cidade com toda essa gama de realização. Até no sentido, num exemplo, da presença e do grau de comprometimento, ao longo desses seis anos eu deixei a prefeitura em dois momentos só. E não foi, graças a Deus, foi providente aí na área da saúde, então nem licença médica, nem por gripe eu deixei de trabalhar. Foi só no momento da lua de mel postergada, porque eu casei na sexta e estava trabalhando na segunda, e a lua de mel foi mais tarde, e o nascimento da minha filha. Ou seja, eu tenho a consciência tranquila do grau de presença e de dedicação única e exclusiva aqui à gestão e ao comando do município. Prefeito, amanhã é um grande dia. O senhor já anunciou na Câmara de Vereadores semana passada, ali uma atitude importante, democrática, respeitosa à cidade do Benal, quando anuncia que vai se afastar a partir dessa próxima quinta-feira, dia 5 do mês de abril. Desafio, prefeito. Agora já deu o seu sonho realizar como prefeito e fazer o seu trabalho, agora tem outro a alcançar, de uma forma coletiva, um sonho coletivo? Alexandre, claro que o coração fica na mão e muito apertado. É muito honroso ser prefeito de Blumenau, reeleito aos 35 anos de idade. E eu sonhei, eu pessoalmente, e isso foi sendo compartilhado com as pessoas de Blumenau, eu sonhei ser prefeito e no compartilhamento desse sonho, atingimos esse ideal e muito entregamos e muito realizamos. E no conjunto do nosso governo, que vai até dezembro de 2020, capitaneado pelo vice-prefeito Mário, que é altamente competente e responsável nas suas ações, seguramente vamos entregar tudo o que foi compromissado. Mas, por outro lado, muita gente de Blumenau e do Vale começou a sonhar, e isso não partiu de mim, e eu fui o depositário, na verdade, da fé e da esperança da gente de Blumenau e do Vale, no sentido que nós possamos retomar o protagonismo político para investimentos mais robustos para o presente e para o futuro, do desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu sempre digo que tem o EC. Eu ficaria muito frustrado na minha vida, se nós, por exemplo, nos encontrássemos daqui 10, 15, 20 anos, e aí o Alexandre, como tanta gente amiga da comunidade que nos assiste aqui no Balanço Geral, e as pessoas 10, 20, 30 anos depois me encontrassem e falassem, Napoleão, mas e se você tivesse tomado aquela decisão lá atrás? Será que não teria sido diferente para Blumenau, positivamente? Então, eu não poderia conviver com isso, com essa responsabilidade histórica. Então, eu cumpro aqui um papel histórico, importante, em favor do município, porque eu tenho convicção que olhando de trás para frente, ninguém de Joinville imaginou que deixou de ter o prefeito Luiz Henrique, porque tiveram no governador Luiz Henrique um grande prefeito para a cidade. E com certeza, olhando de trás para frente, ninguém de Laje se arrependeu do Raimundo Colombo ter sido senador e governador, porque Laje teve um grande prefeito no Senado e no governo. Assim é o sentimento em Blumenau e Vale do Itajaí. A gente não está deixando nada, nem abrindo mão de nada. A gente está indo além para somar mais em favor de Blumenau e do Vale. É que Blumenau e a região do Vale, eu falo com todos os prefeitos aqui em entrevistas pela RIC, dizem que precisa mais, precisa ser olhado com os olhos de uma forma mais eficaz, não só no retorno financeiro para o governo do Estado, para o governo federal, mas também nas obras, naquilo que é comprometido e aquilo que não é executado. Então, ter o respeito que Blumenau merece. O senhor vai ao Senado ou vai ao governo do Estado, o que o senhor pretende? Bom, essa é uma composição que é complexa e eu fico até numa posição difícil, porque a lei impõe que um deputado, um senador, ele pode disputar no exercício do seu mandato. E o prefeito tem que se afastar com esse tempo de antecedência para uma convenção partidária que vai definir isso lá na frente. Hoje, a tendência é o Senado. Temos aí o exemplo do senador Dalí Beber, que é da cidade e deixa o mandato no final desse ano, que nos últimos anos somados viabilizou 60 milhões de reais de investimentos para Blumenau. Então, é uma posição que é importante, estratégica para a cidade. Mas é uma composição que está aberta. A decisão aqui é estar escalável, pronto para ser chamado aos desafios que vêm. Não me enrola, prega o governo ou o Senado? A tendência é o Senado, né? Temos o senador Paulo Bauer como candidato do partido, mas na verdade a gente está pronto aí para o chamado que vier em favor da cidade. Estou sentindo aí o candidato do governo do Estado, né? Já que o Vale está pedindo. Um abraço, sucesso. Obrigado, felicidades. Obrigado pela compreensão de todos e pela amizade. Obrigado pela participação também. Obrigado. Prefeito Napoleão Bernardes, até amanhã, prefeito de Blumenau, quando passará o cargo ao vice Mário Hildebrandt, conversando com a gente aqui na tela da RIC TV Record. O fato é que a gente já tem falado há muito tempo, né? Nossa região do Vale do Itajaí vem sendo preterida faz tempo pelo governo do Estado e, de fato, precisamos recuperar aquilo que é nosso. Afinal de contas, contribuímos e muito com o dinheiro que é arrecadado de impostos e tributos pelo governo do Estado, por exemplo, aqui em Blumenau. E de obra para cá, de segurança pública, da saúde, todo dia tem uma reportagem aqui que mostra que a gente está no negativo faz tempo, não é, gente? Blumenau merece o respeito, o Vale merece esse respeito.